Bora! Bom, na página 18, a gente tem lá a seguinte situação, a letra B desse nosso exercício, que diz lá, a partir dos valores colocados na imagem da página anterior, da página 17, escreva nos retângulos vermelhos os números que correspondem à quantidade de pessoas, e nos retângulos verdes, o valor que representa em reais. Muito bem, no primeiro quadradinho lá que a gente viu os adultos, quantos adultos tinham? Dois. Dois, então coloca o número dois no primeiro quadradinho vermelho, tá? Presta atenção, dois positivo ou negativo? As pessoas estão no zoológico? Positivo. Positivo, então coloca mais dois, tá bom? Agora, no segundo quadradinho aí, vermelho, ele quer saber as crianças e os idosos. Quantas pessoas tinham? Duas. Duas também, então positivo. Dois, no segundo quadradinho vermelho, tá? Vermelho. E por último, quanto o bebezinho tinha lá no último quadradinho, na última situação? Um. Um. Então, no último quadradinho vermelho, você vai colocar o número um. Muito bem. Não vai, você vai colocar o preço das entradas? Agora, 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 Vitorinha, eu vou colocar o preço do ingresso, por isso que eu vou colocar agora nos retângulos aí, nos quadradinhos verdes, tá bom? Então, os adultos, quanto custava cada adulto em casa? 35 reais. Então, é positivo 35, coloca lá. No outro, no outro verdinho, eu quero saber os idosos e as crianças. Quanto custa cada adulto em casa? 17. Positivo 17, legal. E o último quadradinho. Quanto que a criança, o recém-nascido, aí o bebê para, paga pra entrar? Positivo 0. Na verdade, 0 não tem sinal, lembra? Então, só por 0. Tá bom? Não tem problema. Tá bom? Agora, repara aí, lindo Jesus, ele pede pra gente fazer primeiro o quê? As multiplicações e depois somar, lembra? Ó, no Facebook, no WhatsApp, tem um monte dessas brincadeiras. A pessoa coloca lá, três estrelinhas, um valor, tal, 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 tal. A gente esquece de fazer a multiplicação primeiro, né? Então, primeiro a multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, ó, duas vezes 35, dá quanto? 70. Dá 70. Então, coloca o 70 embaixo. Depois, a multiplicação. Dois vezes 17, dá quanto? 34. E a última, mais difícil de todos. 1 vezes 0? 0. 0. Qualquer número... Fala, Rafa. É, nos outros dois números, no 70 e 34, coloca positivo ou não precisa? Pode colocar positivo. Pode colocar tudo positivo, tá bom? E o 0 é 0 mesmo, não coloca nada, nem positivo, nem negativo. Ele é 0, tá bom? E aí, ele pede pra gente somar. Primeiro, a gente fez a multiplicação, depois nós somamos. E olha, presta atenção que a gente fez primeiro a regra de sinais, né? Então, no 2 e no 35, os dois são mais, tem um sinal mais, 70 mais. No 2 e o 17, os dois são positivos. Então, vai dar mais 34. Somando, deve ter dado positivo, quanto? 104. 104. 104. Perfeito. Na letra C, lá embaixo, ele pergunta o que já tá escrito na letra B, né? Qual foi o valor pago por essa família para visitar o zoológico? 104 reais. 104 reais. Isso, é uma brincadeira, um divertimento caro, tá? A última vez que eu fui no zoológico de São Paulo, não foi 35 reais que eu paguei. Eu paguei 45 reais para adultos e acho que 20 reais para criança, perdoe o zoológico. Ah, então... Ah, não, não, não paguei, não. É uma brincadeira que não é muito barata, né? Por isso que eu só vou nas férias, né? Mas, enfim. Bom, segunda questão, bora lá. No dia dos professores, uma professora resolveu levar seus alunos, seus 16 alunos, ao zoológico. Muito bem. Coloque nos espaços abaixo os valores em reais da entrada, de acordo com o ícone. Quanto que a professora vai pagar para entrar? 17. Perfeito. Mas a professora é adulta. Ah, mas ela é adulta, mas ela é professora. Então, a professora da rede estadual paga mais barato, 17. Legal. E cada criança vai pagar quanto? 17. Ó, olha no desenho. Não é um bebê. Então, o bebê não paga. Já é uma criança com 12 ou mais anos, então vai pagar 17. Legal? Agora, como era o dia dos professores? O parque deu uma cortesia para a professora. Preencha os espaços, preencha os espaços, preencha os espaços dos visitantes. Preencha o espaço ao lado com o número que representa a quantidade de visitantes, com o número que representa o valor em reais da entrada. A seguir, calcule o resultado da expressão numérica. Não esqueça de colocar os sinais dos números que você resolveu. Muito bem. Presta atenção. A professora, ela pagou 17 reais para entrar. Legal? Então, no primeiro quadradinho, você vai colocar o quê? Mais 17. Fechou? Sim. Agora, presta atenção. Nesse caso que ela está mostrando aí, quantas crianças ela levou no parque? 16. Nesse caso, o enunciado está escrito 16, mas no desenho eu não tenho 16 crianças. Quantas crianças eu tenho? Uma. Então, você vai colocar mais 17. Pode colocar. Agora, presta atenção. Ela disse que houve um desconto porque era dia dos professores. Esse desconto foi de quantos reais? Foi de um visitante. Quanto que ela está pagando por um visitante? Não é 17? Então, ela teve um desconto de quanto? Do valor de um visitante. Esse visitante é 17 reais. Desconto eu vou somar ou vou subtrair? Subtrair. Então, não é mais 17. O desconto, que é o último quadradinho, vai ser o quê? Negativo 17. Negativo 17. Muito bem. Negativo 17. Agora, ele pediu para a gente fazer esse cálculo, que dá positivo 17 com positivo 17. Dá quanto? Mais aí no quadradinho. Sem máquina de calcular, hein? Luiz, sem máquina de calcular. Eu! Pessoal, você podia levar nós no zoológico, né? Hã? Você podia levar nós no zoológico, né? Eu vou levar e vou largar o celular. Estou brincando. É uma espécie rara, né? Eu não posso ir no zoológico. Largar lá no zoológico. É um burro de uma espécie diferente. Rafaela, fala quanto deu aí, vai. Duzentos e oitenta e nove. Perfeito. Vitória, é isso? É. É isso aí. Então, muito bem. Então, deu duzentos e oitenta e nove. Só que agora está faltando o quê? Eu subtraí quanto? Os dezessete. Foi os dezessete. Beleza? Perfeito? Muito bem. Então, repara que ali, repara, ele fez uma regra de sinais, né? Então, ele subtraiu aí, Pedro, com mais, deu menos dezessete. O que eu tenho lá, então? Quanto? É, duzentos e setenta e dois. Não, calma, duzentos e setenta e dois. Duzentos e setenta e dois. Esse valor é positivo ou negativo? Positivo. Legal. Olha na letra C. Muito bem. Então, qual que foi o valor pago por esse grupo de alunos ao visitar o zoológico? Quantos que eles pagaram? Duzentos e setenta e dois reais. Duzentos e setenta e dois reais. Então, coloca o R cifrão aí, tá bom? Então, R cifrão. Muito bem. Agora, letra D. A professora resolveu dividir o valor da entrada para todos os alunos. Sabe pra quê? Pra ver quanto cada um pagou. No começo, era pra cada um pagar dezessete. Só que o que ela teve? Ela teve um desconto de dezessete reais. Então, o que a gente multiplicou? Você multiplicou o valor do ingresso, que era dezessete. E multiplicou esse valor também por dezessete. Sabe por quê? Porque quantas pessoas foram? Foram dezesseis alunos, mais quem? Mais a professora. Por isso que deu dezessete por dezessete. Beleza? Multiplicou, deu o valor de duzentos e oitenta e nove. Mas ela teve um desconto. Desconto de quanto? Desconto de dezessete reais. Que foi duzentos e setenta e dois. Então, na letra D, você vai colocar duzentos e setenta e dois. Então, coloca lá. Dizentos e setenta e dois. E vai dividir pela quantidade de pessoas que foram no parque. Quantas pessoas foram no parque? Dezessete. Perfeito. Mas não foram dezesseis alunos? Claro, mas os alunos foram sozinhos. A professora foi junto. Então, eu vou dividir duzentos e setenta e dois por dezessete. Bora lá. Quanto vai dar isso? Dezesseis. Dezesseis. Muito bem. Ela não deixa menos um. Dezesseis. Dezesseis. Muito bem. Então, coloca lá. Igual a dezesseis. E na letra E, ele pergunta. O que ele perguntou lá? Qual o valor pago por cada aluno que visitou o parque? Quanto que o aluno pagou? Dezesseis reais. R cifrão, dezesseis reais. Beleza? Molezinha? Terceira questão. Bora lá? Terceira questão. Bora lá. Grupo de cinco estudantes, presta atenção. Cinco estudantes decidiu aproveitar a promoção e visitar os animais. Resolva as próximas atividades utilizando as informações da página dezessete. E veja quanto cada estudante pagou na entrada. Bom, tem um bilhetinho aí. Promoção. Pacote para cinco estudantes. Quanto que ele pagou? Quanto que é o desconto? Dez reais. Então, o que está dizendo isso? Junta os cinco estudantes, paga e aí eles têm o desconto de dez reais. Então, desse valor total, eu desconto dez reais. Beleza? Muito bem. Primeira coisa. Quantos estudantes tem aí? Cinco. Cinco. Quanto cada estudante pagou para entrar? Dezessete reais. Então, pode colocar embaixo de cada estudante. R cifrão, dezessete reais. Bora lá. R cifrão, dezessete reais. Agora, na letra B, ele está te perguntando a seguinte situação. Quanto, presta atenção, quanto que foi o desconto? Dez reais. Deixou. Dez reais. No dia de promoção, o desconto aí foi de dez reais. Perfeito. Então, coloque lá. R cifrão, dez reais. Agora, gente, presta atenção em mim, por favor. Olha para mim, por favor. Para a gente preencher isso que está aí embaixo, você precisa olhar para mim. Primeira coisa. Quanto cada estudante pagou? Dezessete. Dezessete. Beleza, Merylidson. Quantos estudantes tinham? Cinco. Cinco. A primeira coisa que eu vou fazer, olha para mim. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser multiplicar o dezessete por cinco. Legal? Agora, espera aí. Fazendo essa multiplicação, o que eu vou ter? Eu vou ter o que os caras pagaram? Não. Por que que não? Porque desse montante, eu tive o quê? Um desconto. De quanto foi o desconto? De dez reais. Dez reais. Então, dessa multiplicação, eu vou descontar os dez reais. E aí, o exercício vai te pedir a seguinte situação. Quanto cada um pagou? Não é mais dezessete. Eles tiveram um desconto. Então, você vai pegar esse valor e vai dividir por quanto? Por cinco. Fechou? Então, vamos prender aí essa equação. Você vai colocar no primeiro quadradinho a quantidade de estudantes. Quantos estudantes tinham? Cinco. Então, coloca mais cinco. Porque eles foram visitar o zoológico. Depois, quantas pessoas... Desculpa. Quanto custa cada ingresso? Dezessete reais. Dezessete reais. Coloca lá. Dezessete. Agora, perceba. Quanto foi o desconto? De dez reais. Agora, presta atenção. Não foi desconto em dinheiro? Então, ele existe. Então, no quadradinho, você vai colocar mais dez. Professor, mas eu não vou ter que tirar. Repara, que fora do quadradinho do dez, no mais dez que você vai colocar, que sinal tem fora? Menos. Você vai fazer regras de sinais, fechou? Mais com menos, vai dar? Menos. Por isso, você vai tirar os dez reais. Beleza? E agora, o último quadradinho. Ele quer saber quanto cada um pagou. O que você vai fazer? Vai dividir por cinco. Claro. Vai dividir pela quantidade total. Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer. Olha lá. Qual é? Qual é? É fazer a vezes... Ou cinco vezes... Perfeito. Repara que ele está entre parênteses. Fechou? Então, primeiro eu faço parênteses. Primeiro a multiplicação. E vou fazer. Então, cinco vezes dezessete vai dar? Positivo oitenta e cinco. Perfeito. Positivo. Oitenta e cinco. Perfeito. Oitenta e cinco. Então, positivo oitenta e cinco. Na segunda linha, você vai colocar o desconto. Quanto que foi o desconto? Dez reais. Positivo dez. Fechou? Foi o desconto de dez reais. E depois, por final, você vai dividir por cinco. Muito bem. Quanto é que dá oitenta e cinco menos dez? Seventa e cinco. Seventa e cinco. Show de bola. E você vai dividir esse valor por quanto? Por cinco. Por cinco. Positivo cinco. E quanto cada um falou? Treze. Positivo treze. Positivo quinze. Quinze. Positivo quinze. Positivo quinze. Muito bem. Positivo quinze. Tá bom? Então, na expressão numérica lá, o resultado deu positivo quinze. O que você vai colocar na letra D, colocando na letra D, a seguinte situação. Vai ser o quê? O recifrão quinze. Beleza? Tranquilo? Bom, verificando a sua compreensão, presta atenção. Esse cara, você vai fazer o seu caderno. Então, já pega lá o seu caderninho lindão de Jesus. Bora lá. Beleza? Beleza? Precisa atenção. Faltam 20 minutos pra terminar essa aula. Essa aula termina 10h20. São 9h57. Eu vou deixar pra vocês, agora, fazerem apenas o exercício 4. Confia o enunciado e resolve o baixo, respeitando a regra da divisão. Então, primeiro, parentes, regra de sinais e por aí afora. Fechou? Façam, ó, tentem fazer todos aí. A letra B, C, D, o E e o F. E a hora que eu voltar, eu vou corrigir isso e eu vou fazer algumas. Na verdade, eu vou fazer duas, as duas mais difíceis. Tá? Que, na verdade, não é mais difícil. Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Uma delas é a letra F. Então, a letra F, tenta fazer. Beleza? Vocês têm 20 minutos pra fazer isso. Copia o enunciado? Não precisa copiar o enunciado, Rafa. Só põe. Verificando a sua compreensão, página 19, exercício 4, letra A. Aí, você copia a expressão. Ah, é isso. Então, você falou, ao invés do enunciado, ela vai fazer a expressão. É isso aí. Então, copia, minha gatinha. Tá bom? Quero todo mundo trabalhar. Vocês têm 20 minutos pra fazer isso. A hora que eu voltar, volto às 10h40, a gente vai corrigir isso aí. Tá bom? Galera? Beijo. Até daqui a pouco.